Aquário, no trabalho, será um período de progresso, mudanças favoráveis, empregos, empregos novos, inclusive. Esteja num grupo de amigos, porque esses contatos vão ser ótimos. Tua carreira, ó, se você é empregado, ascensão. Eu tô avisando, é meio de subir. Escuta o que eu tô falando. Pra você, ainda que ainda não tem o seu trabalho, será uma fase que terá mil oportunidades educacionais favorecendo sua carreira. Terá também o apoio de familiares pra metas profissionais. Ai, ótimo pra vendas, marketing, que vai trazer bom retorno. Amor, tá solteirinho? Seja mais amigável, seja mais amigo. As amizades em potencial poderão se virar amor. Você quer compartilhar tua liberdade visando o mundo melhor? Ok, tá casado, comprometido? Dê um pouquinho mais de espaço pro seu ser amado. Calma, tá pegando isso no pé. Pequenos detalhes tão perturbando teu companheiro. Cumplicidade é bom, mas não é sufoco, tá? Vamos adoçar isso. Aproveita essa energia aqui, que ela vai deixar doce e fique junto. Saúde, durante o mês será excelente. Se tiver muito frio, use roupa bem quentinha, porque você não pode tomar friagem esse mês. Fazer check-up, tá na hora. Você estará hiperativo, cuidado com isso, hein? Baixa a bola. Acalma, descansa. O salmo é 2, a cor é vermelha. O banho é arruda. Oba! Dia da semana, quarta-feira. Uau! O banho é 1, 2, a cor. Obrigado.